Olá, bem-vindo ao Galpão das Artes. Eu sou o Juliano, dou aula de cerâmica aqui no Galpão das Artes. Também sou arquiteto, artista plástico aqui em Poços de Caldas e trabalho com arte de um modo geral. E que expressão a sua máscara vai ter? Qual a idade de sua máscara? Expressões têm a ver com as emoções que representamos em nosso rosto, seja tristeza, alegria, espanto. Portanto, representar as expressões tem muito a ver com a percepção que o artista tem para com o mundo e para com as pessoas ao seu redor. Para representar, antes de tudo, é necessário perceber. E a percepção é o começo de tudo. Você percebe as pessoas ao seu redor? Você se percebe no espelho? Qual a sua expressão no momento de tristeza, de alegria, de angústia? Isso faz toda a diferença. Então, acompanhe o meu processo criativo enquanto eu ensino vários detalhes. E aproveite o seu processo também. Vamos juntos para a próxima etapa? Vamos lá? Eu vou fazer uma marcação aqui, logo eu mostro para vocês. Que é a altura dos olhos, do nariz e da boca, para me guiar. Mas não que tenha que ser nessa proporção que eu estou fazendo. Aqui eu vou fazer as marcações. Apenas para me guiar onde eu quero a altura dos olhos, do nariz e da boca. Mas não que tenha que seguir essa proporção aqui. Cada um é livre para fazer na proporção que quiser. De acordo com a expressão que vocês vão criar. E agora já está pronto para a gente colocar os detalhes da nossa fisionomia, da nossa máscara. Para fazer o nariz, eu vou pegar uma das sobras da massa e vou modelar um cone. A partir desse cone é que a gente vai chegar no formato do nosso nariz. É claro que esse daqui é o básico. Existem variações de formato de nariz. Mas o que eu pretendo fazer aqui é nesse formato. E aqui já está basicamente o formato do nariz que eu quero fazer. E o resto dos detalhes eu vou modelar quando eu tiver fixado ele na máscara. Aqui eu estou fazendo uma expressão mais caricata. Mas se vocês quiserem fazer algo mais refinado, vocês podem fazer também. E no momento que eu vou colar qualquer parte na máscara, eu preciso fazer ranhuras. Fazer ranhuras na máscara e fazer ranhuras também na peça que eu vou colar na máscara. Seja nariz, seja bochecha, pálpebra, qualquer coisa. E o próximo passo. Agora nós vamos usar a barbotina para colar uma peça na outra. A barbotina é um nome meio complicado, mas nada mais é do que a argila no seu estado pastoso. É só vocês pegarem um pedaço de argila, triturarem ela com água, com o auxílio de um garfo. E ela vai chegar nessa consistência. Eu preciso passar aqui. Como a minha argila está em uma umidade ideal, eu não preciso ficar umedecendo. Mas se a argila estiver muito seca, não é o meu caso aqui, vocês podem fazer isso aqui. Eu preciso borrifar a água para grudar melhor, mas no meu caso eu não preciso. Pronto, colei o nariz. Por que eu escolho o nariz para fazer primeiro? Porque o nariz determina exatamente o meio do rosto, seja no sentido vertical ou seja no sentido horizontal. Ele vai me guiar para fazer as outras linhas e os outros elementos do nosso rosto. Aqui basicamente eu vou usar a minha mão e para ajudar a fixar melhor, eu vou usar essas ferramentas que eu mostrei no início do vídeo. Quem não tiver isso aqui, isso aqui é chamado de esteca. Quem não tiver essas ferramentas em casa, não tem problema. Pode usar uma colher, pode ser uma colher pequena, uma colher média. No caso eu vou usar a própria colher da barbotina, que já ajuda até dar uma fixada melhor. Agora, vocês estão vendo que a parte de baixo não foi muito bem fixada. Só essa parte de cima. Uma dica que eu vou dar para vocês. A gente precisa abrir o buraco de cada narina. E para fazer esse detalhe, eu posso pegar um pincel ou um palito, que seja mais ou menos nessa espessura. Vocês vão usar o que tiver em casa, que for mais fácil. E nós vamos fazer isso aqui. Furar e apertar, pressionar para baixo, para grudar mesmo o nariz na máscara. Vocês estão vendo que a parte de dentro dele, a parte que está em contato com a máscara, vai ficar sendo pressionada. Não tem problema se ficar torto, depois a gente vai acertar isso com a própria mão. Quando a gente está trabalhando, é bom sempre ter esse burrifador do nosso lado. Porque quando a gente for fazer os detalhes de acabamento, a gente vai precisar espirrar a água para dar uma lisada. Como eu disse, a criatividade é algo que dispensa o uso de muitas ferramentas. A gente usa a ferramenta para auxiliar na técnica. Mas com a nossa criatividade, a gente pode usar a nossa mão para modelar o que a gente precisa. Agora eu vou fazer as órbitas dos olhos e eu vou demarcar com o meu próprio dedo. Eu vou dar uma afundada aqui nessa peça. Para já demarcar onde eu quero fazer os olhos. No caso, eu quero fazer nessa posição. Agora nós vamos começar a definir as expressões da nossa máscara. Para isso eu vou fazer esses rolinhos. Que servem tanto para definir as expressões da sobrancelha, quanto a boca. E quanto as marcas de expressão junto às maçãs do rosto. Agora eu posso fazer isso. Eu posso simplesmente espirrar a água aqui. Porque não é parte grande que eu vou grudar como o nariz. E eu vou definir aqui a minha expressão. Toda vez que eu colar uma parte, que eu adicionar uma parte na máscara, a gente tem que apertar, viu? Com a ferramenta que vocês tiverem aí. Eu gosto muito de usar esse lado. Esse lado tem os dentes da faca. Porque ele cria ranhuras na massa e gruda melhor. E depois eu aliso o lugar dessas ranhuras, né? Para ficar do jeito que eu quero. Sempre trabalhando com o borrifador do nosso lado. Aqui pode ser que a máscara, que a massa seque muito rápido devido à temperatura. Isso acontece de acordo com a variação do clima. Se o dia estiver muito úmido, se estiver chovido, a gente vai trabalhar com a massa mais mole. Se o dia estiver mais seco e quente, como está hoje, a nossa argila pode ir ressecando mais rápido. Então, sempre que vocês verem eu umedecendo a massa, é a necessidade de estar mantendo ela em uma consistência para que ela não rache. Vocês viram eu definindo a fronte. Vai definir a expressão facial da minha máscara. Agora, eu vou abrir a cavidade dos olhos. Que pode ser com a faca ou, no caso, se for uma criança, recomendado com o palito. Eu vou abrir com o palitinho para que todo mundo veja que é perfeitamente possível. Vou fazer o desenho dos olhos acompanhando o arqueado da sobrancelha. Agora, vocês estão vendo. Assim que aparece o jornal, é sinal de que já deu certo. Eu cavei os olhos até o fundo. Não precisa ficar exatamente um lado igual ao outro. A não ser que façam questão que fique assim. Nossa máscara começou a se expressar e a comunicar com a gente. Assistam a terceira e última etapa. A portada é uma única coisa assim. Legenda Adriana Zanotto